O Eric, onde você vai? Piscina aberta, piscina aberta A piscina tá aberta Piscina aberta Mamãe, vou passar a câmera pra mamãe Conta pra mamãe onde você vai entrar agora Não vou Piscina Piscina Vamos lá Vamos, vamos Vamos lá Vamos lá Vamos, vamos, vamos Oh, tchau Vamos lá Um getsí Olha lá ele mexendo o pezinho, papai. Eu me ensinei. Bate o pezinho assim. Olha lá. Olha lá, papai. Dá um peixinho. Dá um peixinho. Dá mão pra mamãe. Olha o papai! Olha o papai! Ah, agora... No... Noueildade �ettante N Chelsea Neste drop额 Neste drop额 Okay, come here Uh, hold on Neste drop Neste drop Neste drop Oi... Oi... O O Hey... E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL